Gente, vamos aplaudi-los! E coreografia e tudo! Fantásticos! Eles têm gigado! Eu fico pensando, o que será que a... Meu Deus! E organização! E... ... ... ... Ao... O que é o que é o que é? Aplausos para Miguel Calado Borba! Gritos para Miguel Calado Borba! Vocês são sensacionais! Todos vocês são sensacionais! Aplausos para Miguel Calado Borba! Aplausos para Miguel Calado Borba!